Olá, meninas e meninos! Se vocês querem saber por que eu estou falando assim, é só ver comigo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like. Gente, por favor, deixa o seu like. E, gente, se você quer fazer parte da nossa família Belitas e Belitos, se inscreva aqui embaixo e deixe nos comentários hashtag, já tinha se esquecido, hashtag 700 inscritos. Então, vamos lá! Então, Belitas e Belitos, eu estou falando assim porque eu ganhei o livro da Tassiela Colea. E, gente, eu só falei Olá, meninas e meninos porque é o título do livro, inclusive é o jeito que ela fala, né? E, gente, esse livro é muito, muito legal. É como se a Tassie estivesse falando comigo, é como se eu estivesse falando com a Tassie. Vocês entenderam como é que é? E aqui atrás é rosa, muito bonitinha. A capa é linda. E eu já estou na página 99. Tem por dentro ele assim, ó. Tem assim, essa página assim, tem foto. Tem várias páginas muito legais. E eu ainda estou no 99. Da hora, né? Então, gente, se você não comprou o livro da Tassie ainda, vai lá na Saraiva, que é uma loja. Escreve Saraiva, www.saraiva.com e aparece lá. Se inscreve lá. Olá, meninas e meninos e aparece o livro da Tassie. Corra e compra esse livro, porque é muito legal. Então, gente, foi esse o vídeo. Se você gostou do texto, eu só gostei. E também, se você quer fazer parte da sua família Belitas e Belitos, se inscreva aí embaixo no canal e deixe nos comentários a hashtag 700 inscritos e também a hashtag Tassie. Beijo até o próximo vídeo.